Música Grande abraço amigo ligado no Premiere em todo o Brasil Vamos chegando com imagens do estádio Castelão em Fortaleza Para na sequência o jogo entre Ceará e Palmeiras Licha de todos os tempos Quanto apita o árbitro a bola está rolando Começa a altura do lado esquerdo, a chegada é boa Lá vem o Palmeiras, vem pra cima Tá na área, já isso tá ligado Fez o toque mais atrás para o Rio, vem a batida de novo Faz o lançamento com o Vitor Luiz do lado esquerdo a chegar na boa Foi travado pelo São Paulo, é uma bola O Ceará que ainda não venceu na competição Vem bola na área, subiu de cabeça GOOOOOOOL Do Palmeiras O Willian recebeu de volta ainda dentro Felipe Azevedo, bateu pro gol Jailson Pelo lado direito, tenta trabalhar Samuel Xavier vai fazendo o levantamento Na área, subiu Contestado Romário, lateral esquerdo Vai embora a equipe do Ceará Bola aberta do lado esquerdo Tem a marcação do Dudu Foi pra cima o Samuel Ajeitou, mais atrás tem o Piu Ele prefere fazer o toque pra luz Encaro o Lucas Lima Foi pra cima Ainda João faz o cruzamento Foi Foi assim que nasceu o gol do Palmeiras Em bola parada, lá vem a bola viaja Saiu Jailson Na área, tentou A bola sobra outra vez A partida pro gol E aí é ele Lucas outra vez O Vitor passa A bola vai pra ele O lançamento O Samuel faz a proteção Vai o Ibi Azevedo Felipe Tentou tocar no Ricardinho Noziô Ajeita A chegada é boa Do lado esquerdo Ele vai bater pro gol Fez o toque no meio E aí é o Dudu Gol Do Palmeiras Liderança do campeonato Everson Ricardinho na cobrança da falta Ele faz o levantamento Do lado esquerdo O tentativo Desvia A bola vai no meio Samuel Xavier Encaro a marcação Foi pra cima Samuel faz o levantamento A bola vem na área O desvio pro gol Gol É do Ceará Felipe Azevedo Felipe Azevedo Nenhum dos dois são grandes O jogo é muito bom No Castelão Tenta Dudu Pelo lado Que vem pra cima Éder pelo lado direito Tocou no meio A bola passa por todo mundo Vai só outra vez Agora com Reina Encosta o João Chega da canhota Agora vai pra cima O Ceará Toque do Ricardinho Veio o Ceará Pio faz o levantamento Buscava o Ricardinho Ela volta Batida Lucas Lima Perna esquerda A bola viaja Saiu o Everson Pro ataque Buscando o Reina Saiu o Jailson De cabeça Caiu nos pés do Ricardinho Já está a se rearmar Agora se reorganizar A defesa do Palmeiras Lá vem o Pio Ele gosta de bater de longe Grande bateu uma foto Com o Jailson Na época Ídolo dele É isso aí O jacante desse faz falta Vai embora o Ceará Tentando o Ricardinho Ajeita o Ricardinho Tenta armar a equipe do Ceará Samuel Xavier Vai arriscar de longe O Everson O levantamento Na área Vem chegando o João Autorizada A bola viaja O desvio Lucas Samuel com a perna esquerda Faz o levantamento Buscando do lado esquerdo O Reina Saiu o 3 Vamos até os 48 Por tanta mais Trás tem o Ricardinho Ainda ele prendeu Vem no levantamento A bola na área Passou por todo mundo Aí o Pio Vai ele levantar Vem um cruzamento na área Ricardinho chegou Desvio pro Valjailson O lado esquerdo Levantamento na área Passa por todo mundo Subiu o Thiago Martins Ela dá do show Johan fez o levantamento A bola desviada Passa Vai pra fora É escanteio E por isso sabe Da importância da vitória Hoje contra a equipe do Ceará Bola levantada Na canhota Encarou o Rafael Foi pra cima Fez o toque Mais atrás Chega E o autorizado Perna direita A bola viaja Segundo o Dudu Tem a marcação do Samuel Ele tentou Faz o levantamento Drazena Dominou Matou no peito Bateu pro gol Pela direita William tá no meio E o Johan Ainda ele Vai bater Bateu Tentativa Chegada Luiz Fez o toque no meio Ceará outra vez Na bola parada A bola viaja Desviou A bola Acaba sobrando Pio Perna direita Levantou A bola desviada Thiago Cortou Tranquilo Por enquanto Vem o William Do lado esquerdo O toque no meio E o Johan vai bater Pro gol A evolução do Ricardinho Ainda ele Pio Fez o toque No meio Tem o Felipe O Elton bateu Pro gol Gool 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 Abertura